Para mim é um grande prazer estar convosco, que são certamente as turmas mais interessantes e mais inteligentes e mais bonitas da escola, é sempre assim, nas artes, foi por isso que me inscrevi, tal como vocês, na área das artes visuais, precisamente por isso, por ter os camaradas de carteira mais fixos, mais porreiros e as medidas mais giras. Depois, o resto veio por consequência, comecei a desenhar, comecei a envolver-me nas coisas sérias, comecei a criar consciência de que, afinal, os adultos, os meus pais, não tinham bem razão, diziam-me sempre, tu vais para artes visuais, muito bem, mas vais ser arquiteto. E eu pensava, muito bem, vou ser arquiteto, mas o que é que vou fazer, vou desenhar edifícios. Eu achava aquilo uma seca, tinha a ideia de que seria uma terrível seca, evidentemente hoje em dia tenho grandes amigos arquitetos que são excelentes profissionais do setor e até mais, são arquitetos que depois perceberam que todo o seu conhecimento, todas as suas apetidões tecnológicas e artísticas e criativas serviram para fazer coisas completamente diferentes da arquitetura. Sei lá, trabalhar em equipadarias, consertar bicicletas ou até mesmo fazer bandazinha da ilustração. Portanto, nem sempre a nossa formação académica nos leva a uma profissão que está ligada a essa formação. Não é? Podemos fazer coisas completamente distintas. Isso é que é o lado maravilhoso do conhecimento. Nós podemos estar uma vida inteira a estudar uma matéria e depois acabamos por fazer uma coisa bem diferente. Vem aqui precisamente para vos escutar também, para contar, dar-vos pistas, acima de tudo dar-vos pistas, explicar como é que é ser artista em Portugal e como é que é ser ilustrador, no meu caso, em Portugal. Muito me honra de estar aqui também a convite do Centro Nacional de Cultura e foi precisamente o Centro Nacional de Cultura, isto não foi uma coisa combinada, é um acaso feliz estar aqui hoje, foi precisamente o Centro Nacional de Cultura que me projetou no futuro para a Bandazinhada. O Centro Nacional de Cultura promoveu o concurso de Bandazinhada e esse concurso de Bandazinhada tinha um tema, e o tema era Descobrimentos Portugueses. E o tema que eu deveria trabalhar era Bertolomeu Dias. Ao fazer essa Bandazinhada, essa Bandazinhada depois caiu no gordo da crítica, a crítica que ele elogiou bastante o livro e também o argumento, que também era Daniel, eu também tinha sido eu o autor do argumento. Eu era muito jovem, como vos digo, tinha a vossa idade. Passei, tipo, uns 5 meses a fazerem muita investigação, a viver em locais como estes, como este, bibliotecnicos. fiz muita pesquisa, na altura não existia internet, como calculam, não é? E o resultado foi este, não é? Hoje vivo da Bandazinhada, devo, se calhar, a esses momentos, a esses momentos que eu não fazia a mínima ideia, não é? Mas devo a essas horas que passei sentado na biblioteca, devo também à entrega da Bandazinhada ao Centro Nacional de Cultura e depois a ter vencido o prémio, não é? Por daí começo a fazer ilustrações e fazer muita Bandazinhada, até hoje. Tchau, tchau.